Qualquer discussão com ateu é à toa. Ele não crê em Deus e ninguém o faz pensar diferente. Para ele, Deus não existe Zé Pini. Para mim, ele existe e é japonês. Igualmente é inútil alguém tentar me convencer de que Deus é brasileiro ou somalhe. Ele é japonês. Basta olhar o mundo e se constata. Mas é também inglório ficar dizendo que Deus ajuda, Deus dará um jeito, Deus vai achar uma saída e esperar sentado o resultado das providências divinas. Ele até pode ajudar, mostrar a saída para os embaraços, mas é preciso que se dê pelo menos uma mãozinha. É mais ou menos o caso do homem que passava de carro por uma estrada e viu uma plantação admirável, maravilhosamente cuidada, cercada por dois terrenos absolutamente inúteis e improdutivos. Aí o homem mandou parar o carro e falou, para aí. Desceu, foi até o dono do terreno, todo plantadinho e bonito. Estava sentado nos calcanhares, à beira da estrada, fumando seu cachimbo. Com licença. Você acha que ele está? Domingo, eu estou encantado com a sua roça. Poucas vezes eu vi uma que pudesse se comparar com esta que o senhor tem aqui. Meus parentes, realmente Deus e o senhor fizeram um trabalho fantástico. É, mas o senhor tinha que ver como é que estava isso quando ele cuidava daqui sozinho. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite.